Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de Europa Universalis 4, jogando com granada. Lembrando, se você gosta dessa série, deixa aquele like e se você puder, dá aquela força, espalha a palavra aí e compartilha com os seus amigos que também gostam de Europa Universalis 4, tá bom, galera? Nesse momento aqui, tá? O último episódio aconteceu basicamente nada, a gente só tá esperando que essa guerra aqui contra Portugal acabe de uma vez por todas, né? Portugal declarou uma guerra ofensiva contra o Marrocos, mas infelizmente ele não tem acesso ao Marrocos, então ele não consegue vir aqui fazer siege, ainda bem, estou protegendo o Marrocos aqui, ainda bem que o Marrocos é aliado comigo. Estou protegendo ele aqui de pegar, de conseguir transferir as tropas dele dessa ponta para essa ponta, então por enquanto a gente tá ok aqui. E galera, neste episódio eu sinto que Castela vai declarar a guerra dela contra a gente, olha só. Tá vendo? Já criou todos os clãs possíveis aqui, você também já, então assim, eles estão prontos para declarar essa fucking guerra, né? Ahn... Demorar muito não é bom pra gente? Meu Deus do céu. Ou é um de stab ou... Ou a gente tá ferrado. Tá, deixa eu pegar essa Crawland aqui, hein? Os caras vão ficar nem com o outro. What? Oh, crap, mandei mal. Meu Deus, mandei muito mal. Mandei de veras mal. Tá, deixa eu... Aumentar isso aí. Eu queria tirar a minha penalidade aqui, galera. Eu tava com penalidade Crawland, tá? E eu queria tirar essa penalidade. Não foi exatamente maravilhoso, não. Porque os dimes, eles não ficam com a quantidade de lealdade que eu gostaria que eles ficassem, tá? Ah, isso aqui eu perco Crawland. Isso aqui também. Isso aqui eu não perco, mas diminui o equilíbrio dos outros. Não me interessa muito. Deixa eu assim. Ahn... Uma coisa importante aqui. Tá, o lema. A Mirce tá com... Ahn... Eu vou perder esse ponto de stab. Eu tô com um de stab a mais. Cara, eu tô correndo muito risco aqui. Tipo, vocês não têm noção, galera. Isso aqui pode significar, por exemplo, se esses caras declaram guerra agora, eu não ia ter tempo nem de pausar aqui e já seria dizimado, tá? Então, eu tô correndo bastante risco aqui. Eu não gostaria de estar enfrentando esses rebeldes aqui por enquanto. Então, mas tudo bem. Ok. Por que eu não cliquei nisso aqui ainda, galera? Estou esperando a lealdade dos amigos ali subir exatamente pra 40, tá? E agora eu posso clicar. E assim eles não vão se rebelar. Pronto. Ok. Então, rest. Aqui? Não faz nem sentido. Ok, isso. Então, com a Goods Produced. O Goods Produced Modifier. É um local trade, na verdade. Então, eu não quero perder a opinião com ele. Então, sei lá. Tanto faz. Beleza. Consolidate. Por favor, eu venho pra cá. Acho que eu posso me esconder ali. Seria interessante treinar meu exército. Não seria ruim. Não seria uma má ideia. Não seria uma má ideia de forma nenhuma. Eu pensei que eu tinha reduzido meu Land Force justamente porque eu tinha perdido o Crawland de alguma forma. Aparentemente, não. Aqueles territórios ali faziam diferença pra mim. A Áustria é uma great power. Beleza, Áustria. Na hora que você vire minha amiga em algum momento. Você tá sendo dizimada aqui. Uou. Você tá em 500 mil guerras. What the fuck? Ah, parece... Ah, então tá. Burgundy e Polônia. Vocês são aliados? Não. São guerras diferentes mesmo. Ah, e tem Burgundy, Bohemia e Polônia. É tudo defender. To defender. Defender, defender, defender. Conquista de Lich. Conquista de Polsony. Você declarou contra quem? Contra a Áustria mesmo. Você quer... Ah, você quer essa província? Provavelmente vai pegar mais, né? Contra Polsony e tá defendendo aqui porque você quer... Zemplen. Zemplen provável... É essa província ali. É. Basicamente, esses caras estão de olho na... Ah... Eles estão de olho nas províncias da Hungria, né? Você tá em guerra contra a Lituânia? Tá. É, meu amigo. Boa sorte. A Áustria aparentemente não vai ser uma nação tão forte assim. Nessa campanha. Tá, eu realmente preciso disso aqui. Acabe. Eu preciso que o Marrocos pare de perder manpower. Eu preciso que o Marrakech pare de perder manpower. Tipo, eu realmente preciso disso. Tá em menos 26. Esse cara já deveria aceitar paz. Ahn... Ok. Ahn... Ahn... No final, o Marrocos ficou com isso aqui. Uau. Inesperado isso foi. Em teoria, aquilo ali é uma província core pra mim. Será que eu preciso dela pra fazer a Andalusia? Confesso que eu não sei. Ahn... What? Por 20 anos. Tá. Isso aqui, eventualmente, eu vou habilitar. Mas não agora. Porque... Posso ter um tempo ali que eu quero. Deixa eu ver quando que meus bônus vão expirar, né? Isso é importante. Deixa eu olhar. Meu bônus de moral, principalmente. Em 69. Não, tá de boa. Tem um Seja Ability em 63. Isso aqui em 66. Por enquanto tá sossegado, né, galera? 64 aqui. Tá. Tá sossegado, mas não é tanto assim, né? Não é aquela coisa que você fala. Nossa. Que sossego. Como eu estou tranquilo. Até que a administrativa não tem por que eu não pegar. Vamos pegar aqui. E eu quero, sim, isso aqui. Isso aqui vai ser bem importante pra gente. Cassela foi pro outro lado do universo. Cassela, você não vai declarar guerra em mim, não? Ah, você desfez o tratado com... Ahn... Você desfez essa aliança por algum motivo. Muito interessante. Ah, o fato da Inglaterra se envolver é bem ruim. E o fato dos meus amiguinhos também não querem entrar na guerra também é bem ruim. Mas Roxy não quer ir porque, né, é um animal. Esse cara não quer ir porque, enfim... É um filho da mãe. Basicamente isso. Um é um filho da mãe e o outro é um animal. É isso. Tá. Ficar aqui parado juntando grana não tá rendendo. A gente já deveria ter feito alguma coisa aqui, hein, tá, galera? Já deveria ter feito alguma coisa. Mas tá bom. Tá bom. Vamos dar uma segurada. Esses caras só estão aumentando a quantidade de exército que eles têm. E aí, Inglaterra? Você me ama? Não. Mais cara de volta. Em relação com o seu, já melhorei. Vamos melhorar aqui com o Savoy. Não fazer nada. Savoy é isso. Ah, será que eu deveria tá farmando mais... Mais favors? Oh! Manda um Armarge aí, pô. Tá zoando? O cara é bom? Não. O cara é horrível. Não quero um Armarge que você, não. Na verdade, eu quero porque... Nosso Trust já é baixo o suficiente. Quando que esse cara voltar, eu vou fazer esse Armarge aqui. Trust tá muito baixo, mano. Ah! Que campanha parada. Eu pensei que esses caras iam declarar guerra em mim logo cedo. Se movimentem, pô. Faça alguma coisa. Tá zoando? Declara guerra em mim. Vai vir, não? E você? Oh, God. Você não... Você... What? Ele é seu rival, mas você não é rival de volta. Fala sério, Aragão. Tá zoando, pô. O cara aí nem gosta de ser... Deixa eu desfazer... Fazer esse multiple aqui, né? Será que eles não estão querendo declarar guerra em mim? Eu quero pontos. Legalismo, definitivamente. Legalismo. Primeiro porque eu gosto mais, tá? Tem uma galera que gosta mais de jogar do outro lado. Eu gosto mais de legalismo. O que que tá rolando? Tanto lento, se não é meu rival, isso é ruim. Eu gosto mais de legalismo, tá, galera? Você perdeu? Não, não perdeu o território. Eu gosto mais desse lado aqui. Então, pra mim foi indiferente. Eu tenho espaço pra rival? Ah, esse tem. Não, né? Nem em Marrocos, nem em Tunísia. Ah, ele mandou o Royal Marriage dele. Deixa eu ver quantos anos tem o cara dele. 31. O meu deve ter... Olha, escrito errado. Esse cara aqui tem 27. Diferença é pouco, mas tudo bem. A gente assenta. Quero eu construir alguma coisa? Maybe, né? Mais 0,20? Interessante. 29 do Cato, cinema de mercantilismo. Não interessa, cara. Por Deus. Não quero perder grana por causa de bobagem. É daquinha de lealdade, mas não influencia em nada. Tipo, um de mercantilismo. Nem vale a pena. Vontade de clicar naquilo ali mesmo. Se você ficar negativo, você vai se rebelar? Espero que não. Toma. Pum. Fica negativo aí. Tô nem aí. Uau. National Unrest, Development Costs e Trade Efficiency. Uau. Como deixar o cara bravo, né? Mas o que tá ficando pra cima, então... Não tá de boa, eu acho. Eu espero. Não quero comprar essa missão ainda. Isso aqui, definitivamente, não vai acontecer tão cedo. E isso aqui, também não. Porque eu preciso de um monte de lugar. Que é essa região aqui, né? Então, isso aqui vai acontecer mais tarde ainda. Ok! E aí, Castela? Vai ficar zoando? Talvez eu deveria estar... Treinando Army Dwelling aqui pra estocar Manpower. É, vamos treinar. Se esses caras vierem pra borda, a gente já sabe, né? Como eles saíram... Tá de boa. Vamos estocar Manpower. Sério, assim... Quantos eventos negativos já aconteceram? What the fuck? Tá zoando, pô. Para com essa porra aí. Beleza. Ok. Beleza, ok. Tanto faz. Eu... Estou com o Diplomata Livre. Diplomata pode fazer, sei lá... Melhor aliança com esse cara aqui. Melhor aliança com... Me... What? Não. Aí, pronto. Consegui clicar. Cara... Não é possível. Como assim, Castela ainda não declarou guerra? Tava no meu plano Castela declarar guerra. Eu tinha feito uma run test. E Castela declarou guerra cedo. E por isso que eu achei que esse start aqui seria o mais rápido. Mas aparentemente... Cara... Não para não? De dar esse... Esse evento negativo? Eu realmente achei que Castela ia declarar guerra mais rápido. Mas assim... Não tá rolando, né? Você tá em Tec 4? Esse cara nem tá em Tec 4 ainda. Ou seja, se Castela declarar guerra agora... Provavelmente a gente ia perder... Essa batalha... Essa guerra aqui. Tem 32k. Fala sério. Meu Deus do céu. Você tem 12. Os caras aqui diminuiu. Os outros aumentaram. Beleza, né? Tá de boa. Não sei. Você tem 13. É. Realmente bem equilibrado. Ah, galera. Tá foda. Todo mundo aí no meio de Marrocos, aparentemente. De alguma forma eu tenho um rest aqui. Na minha própria capital. Na minha própria capital eu tenho um rest ali. Enquanto é isso. Tá bom. Velocidade 5 iris. Mas, sinceramente, se der, sei lá, 1460, alguma coisa assim, Castela não se mover, não acontecer qualquer coisa com eles, eu desisto. A gente faz um restart. Quero ver o que que tá acontecendo com você. Castela literalmente não fez nenhum movimento. E se eu ficar demorando muito aqui... Ah... Aquilo ali é do seu interesse agora? Não. Não do seu vital interesse. Assim como você também não é de vital interesse de Castela. Interessante. Interessante isso aqui tá acontecendo. What the fuck, galera? What the fuck? Ah, tomar esse território de Tlensem no início é bem importante, porque se não o Marrocos e Tunísio engolem ele. Então tem isso. Galera, eu tô com um monte de grana aqui, eu tô quase fazendo um negócio, galera. Tipo, já que tem esse monte de grana aqui, vamos fazer... Isso aqui, né? Pra ter uma grana a mais. Será que vale a pena? Bom, vale a pena? Vale. Mas talvez estocar uma grana também pra possível guerra que tá vindo aí seja melhor. É, talvez. Deixa eu melhorar a relação... Com os meus miguxos. Os miguxos até gostam de mim. Vocês ainda não entram na guerra, né? Isso aí, tipo... Vocês tem um tratado de paz, então se não entra por causa disso... Ah, agora eu tenho... Não, eles... What? Em teoria, eles podem declarar guerra de mim. Sinceramente, eu não entendo, galera. Sinceramente, eu não entendo. Vou melhorar a relação aqui com o Marrocos. Tech 4, finalmente. Tunísio também, beleza. Estão atrasados, mas nem tanto. Tech 5 não faz tanta diferença. Aliás, perdão. Tech 5 faz diferença pra um caramba. Tech 5 faz muita diferença, como eu tava dizendo. Como eu ia dizendo, galera. Tech 5 é assim... Infinita a diferença. Então, esses caras vão deixar pra declarar guerra na gente só na Tech 5. O que é uma porcaria. Eles vão pegar a Tech 5, vão declarar. A gente não vai poder fazer nada. E vai ser isso. E aí, Portugal? Não vai se movimentar também? Será que eles estão esperando os favores? Com os aliados? A gente podia ver os favores que eles têm com os aliados, né? Isso seria uma informação legal. O que que tá rolando? Instabilidade, government ou... Ducatos. Instabilidade, vai. Instabilidade é como se eu estivesse comprando um monte de pontos. Quanto que eu posso... Quanto que eu posso... Tancar aqui, hein? São mais alguns. Não muitos. Ok. Spy Network. Legal, ok. Deixa assim, galera, por enquanto. Ó, meu cara, ele evoluiu. Maravilhoso. E um de Cid, né? Tipo, não foi maravilhoso isso. Foi infinito. Vamos esperar um pouquinho. Ele não tinha que me dar um aviso que isso aqui tá lotando? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Tá bom, agora ferrou. De vez. Aragorn is as junior party. Tá. Eu acho que se antes a gente não tinha chance, agora, tipo... Agora acabou de piorar tudo de vez. What? Como assim, Tech 5? É, galera. Já era. Esses caras vão vir babando pra senhora da gente. Mas, tipo, babando. Estamos mortos. Mortos. Quase certeza. Nossa, galera. Realmente tô preocupado. Mas, belucos, quer ser meu amigo? Não? Tomando? Não, também? Ok. Apareceu o que eu queria aqui, né? Ah... Vou desenvolver isso aqui um pouquinho. Tem nove pontos aqui. Basicamente, eu não quero gastar... Deveria dar Tech Up. Não quero gastar. Beleza. Vocês já vão entender o porquê. Tem motivo. Obviamente. Falando em motivo, eu deveria aumentar o número de navios aqui. Tem espaço pra mais dois, ok? Beleza. Deixa eu colocar mais dois aqui. Beleza. Pronto. Constrói isso aí. Meu naval Force Limit vai aumentar, o que é maravilhoso. Mas, eu deveria começar a pensar numa possível aliança com esses caras aqui. Porque, senão, a gente tá ferrado, galera. O negócio vai dar ruim. Tá. Ah, eu nunca testei uma campanha de Granada. Ficando tão tarde assim. Ou eu declarar a guerra contra Castelo. Ou contra Portugal. Então, eu sinceramente... Acho que essa campanha aqui não vai funcionar, galera. Quando o Castelo resolver declarar a guerra na gente, ele vai, tipo, passar o carro. Não tem muito que eu possa fazer em relações. Sinceramente, não tem muito que eu possa fazer. Mas, vamos aqui. Vamos que vamos. E fora que daqui a pouco o Marrox resolve que ele quer esse território. Ou atonize. Então, eles quebram aliança comigo. Como eu estou isolado aqui, eu não consigo... Nenhuma aliança decente. Ah, tá. Esse cara voltou. Eu vou tentar melhorar a minha relação com os outros. O Derps. De repente, a gente consegue alguma coisa aqui. Se por acaso ele... Sei lá. Colocar... Pior que eles não são inimigos de Castela. Nem você. É. Aí complica a vida. Sei lá. Os caras estão tendo problemas com... Com rebelião aqui. Olha isso aqui. Tipo, não influencia em nada. Vou dar o tier aqui. Beleza. Tech? Não. Tem que dar mais um clique. Ah, que não era melhor ser da TechUp? Talvez. Mas não, porque eu estou querendo fazer. Certo? Não, porque eu estou querendo fazer. Por enquanto, é isso aqui. É o que dá pra fazer. Cara, eu não acredito nisso. Advisor Cost, menos 20%. Isso me parece muito interessante. 0,59 agora pro Advisor. Muito legal. Os dois são bons aqui, né? E vão virar um ponto. Você tem 40 anos, você tem 38. Maintenance. Significa 0,2. Landforce Limit. Significa quanto? Ah, eu não estou acima do Limit mais? Ah, eu não estou acima do Limit mais. Eu vou contratar esse cara aqui então, que ele vai sair bem baratinho. Ah, e vai gerar um ponto militar a mais pra mim, né? Que coisa que me interessa. Um ponto a mais militar aqui vai ser bem valioso, diga-se de passagem. Quantos pontos faltam aqui? Alguns. Ok. Estou com o meu foco aqui, né? Como deveria ser. Beleza. É isso, galera. Não tem muito que eu possa fazer aqui. Realmente não. Olha só. Diminuiu agora a quantidade de grana que a gente está fazendo, porque saiu mais barcos, né? Mas em teoria, esse cara, ele saiu praticamente de graça. Porque ele diminui também a quantidade que eu estou gastando na manutenção. Certo? Ok. Ok. O que que rolou? Você perdeu a guerra? Perdeu, né? É, com certeza perdeu. Uou! Você tomou a capital? Uau! Você tomou um monte aqui também. É, você tem a boa sorte. Coisa não está legal para você, não. Cara. Castelo é seu rival. Poderia ser possível uma aliança? Sei lá. A gente não está fazendo nada. Vamos tentar, né? Galera, eu vou encerrar. Essa campanha está bem estranha. Em teoria, a gente já deveria ter derrubado Castelo. Não derrubamos. Então agora a gente está esperando um milagre, né? Vou precisar de um milagre aqui agora para salvar essa campanha. Vai dar certo? Não sei, galera. Mas que um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.